Fala aí, moçada! Fala aí, moçada! Beleza? Gustavo Guerra aqui na área, dando continuidade a mais uma jornada de riffs, nós vamos aprender hoje um riff da banda Hat. Tenho certeza que você vai curtir muito, é uma pegada bem hard rock. Então, sem enrolação, vamos direto a Free Lessons. Na corda número 4 e 3, nós vamos tocar o 7. Lembrando, a guitarra está afinada em drop, certo? Nota ré aqui. Se você ainda é novinho na guitarra, a guitarra está afinada praticamente na afinação tradicional, porém, a corda número 6 está um tom abaixo, ficando a nota ré. E aqui eu vou lhe mostrar algumas sacadas desse riff. Quando ele começa aqui tocando 7 e 7, no caso, o que acontece? É a nota lá e a nota ré, que seria a sua tônica quinta. Porém, está invertido. Mas, logo, logo, nós temos aqui o bordão. Aqui ele já utiliza um ré com quarta. Beleza? Para esse início. Então, ficou só no elemento do ré ali. Novamente, voltando aqui o ré e o lá e fazendo um hammer on até a 9, pegando aqui a nota mi, certo? Que seria uma nona. Então, basicamente, ficou em cima do ré, ó. E a pulsação rolando, ó. Beleza? Agora faz mais uma sacada aqui no ré, ó. Que seria a nota lá e a nota mi aqui, certo? Que seria a sua quinta e nona. Agora, já tem aqui o si bemol e a nota fá. Pertencentes ao campo harmônico de fá maior, grau relativo, ré menor. Beleza? Tranquilo? A pulsação pode ser aqui no grave, ó. E aqui vem direto. Então, de forma lenta. Então, eu fiz. Logo após, nós vamos fazer a pulsação agora na corda de número 4, que é o ré. Novamente, certo? Bem legal aqui, ó. Depois que é feito esse último de... Nós vamos escorregar aqui da 5 para a 7, pegando o dó. E matando novamente no ré. Então... E o bacana, como está afinado em ré, ó. Viu que a ideia se repetiu duas vezes? Depois vai fazer uma passagem. Certo? Começando aqui no ré, ó. Seria 0, 2, 3 e 5. Daí volta o riff novamente. Só que, porém, na última sacada, em vez de escorregar aqui para o si bemol e o fá, você vem direto aqui no dó. E aqui é colocado uma quarta também, fazendo uma sacada, um dedilhado aqui, ó. E depois finalizando aqui no ré. Beleza? Então, basicamente, esse foi o riff, beleza? Então, aguardem os próximos. Gustavo Guerra, Underworlds Techniques. E aí... Vamos lá. E aí... Obrigado.